O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires, dia de hoje. Hoje é dia da doutora Josiane Almeida de Alvarenga, ela que é da Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então, precisou manipular? A farmácia Laborderme é a farmácia certa para você, porque ali você pode confiar, já é 30 e poucos anos que está aí no mercado e fazendo um ótimo trabalho. Um abraço aí para o Cristiano também, Cristiano Barzon, doutor Cristiano, que está aí se recuperando. Já está bom, viu gente? Está bom. Ele ficou um manequim. Deu uma emagrecida boa. Logo, logo vocês vão ver ele por aqui. Na sequência, nós teremos o prefeito da cidade, o prefeito Pimentel, que estará batendo um papo com a gente. Vamos falar dos projetos para 2023, que já estão aí, já tudo encaminhado. Tem muitas novidades, viu? O Marcelinho, ele veio, né? Ele, que é da indústria e comércio, já veio aqui, já falou bastante. O Reginaldo Barros também veio. Então, cada secretário vem e fala do seu trabalho. E tem muitas novidades, tem muita coisa boa aí acontecendo e que irá acontecer também na nossa cidade de Umarama. Eu vou para o comercial e volto já já com a Josi. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Agora nós vamos falar de outra peça importante para a sua casa, que são os tapetes. Tapetes na sala de estar, sala de jantar e também onde você recebe as visitas, naquela saleta, né? Então aqui vocês vão encontrar tapetes de todos os tamanhos. Agora, as novidades que chegaram é show. Não é verdade, João? Bota show nisso. É muito show. Lançamento. Pois é. Tamires, esse aqui é uma novidade. Esse é um tapete, tá? Tipo sisal, tapete para externa. Para externa? Para externa. É sério? Você tem aquele local de lazer na sua casa. Sim, sim, sim. Na escola de casa, que quer deixar um tapete lá, né? Lógico que não vai deixar no tempo com a chuva. Mas ele resiste ao tempo. Sim, sim. Esse aqui, ele é antiderrapante, né? Ele você usa mais na área externa. É um tapete bem bacana, bem funcional, tá? Você deixa lá, esqueceu, pegou um sereninho, não tem problema. Que cores bonitas. E um sortimento de cores. Nós estamos mostrando aqui um tamanho, mas nós temos outros tamanhos também. Tá. Outra novidade também, chegou agora. Eu achei muito show isso aqui. Gente, olha que colorido lindo. Tá? O tapete, patchwork, um tapete leve. É veludo? Fácil você mexer, tipo veludo, né? Antiderrapante, tá? Outra, na mesma coleção, floral. Floral, você vê que é uma coisa mais floral. Ai, que bonito. Nós temos uma cor mais lisa, tá? Tudo na mesma linha. Gente, tapete barrado. Olha só, o conjunto de cores, a combinação de cores. Sim, bem macio. Você pode pôr na sala, você tem um tapete de sala, tem um tapete maior, tem um tapete menor, tem um tapete pra beira de cama. Olha só que coisa linda. Tudo, né? Esse aqui está demais. Combinando a estampa com o liso. É um mais lindo que o outro, né, Jorge? A gente acha um lindo, mas sempre parece o outro. Ah, eu quero um tapete muito pesado, um tapete mais leve, tá aqui, um tapete. Verdade. Esse já é um tapete natural, fibras natural, tá? Também temos outras opções. Bonito. Esse aqui é da mesma família, tá? E esse aqui é um tapete já, um outro relevo, né? Com outros padrões também, tá? E temos outras infinidades de cor, de padrão, de tamanhos, né? E é um, é, o bom aqui na Casa Massa também, você fala, ah, eu gostei desse tapete, mas só tem as medidas tradicionais. Eu quero uma medida assim, é um padrão fora da medida. A gente tem as medidas, a gente manda fazer sob medidas. Que depende do tamanho da sua casa, da sua sala, né? Temos a tabela de cor que veio da fábrica pra gente. Você escolhe, dentro daquelas cor, você escolhe o tamanho que você quiser, a gente força pra você. Você fala, não, queremos, a gente pede o tapete com 20, 30 dias, tá aqui na sua mão. Olha só que bacana. Mas tem as passadeiras também. Tem as passadeiras, tem uma dúvida de ter passadeiras. Tem essa passadeira, acabou de chegar também, o lançamento da feira, tá? Você pode fazer um kit de cozinha. Olha que lindo. Tem ela coordenada, tem uma passadeira maior nesse tamanho, menor aqui também, mesma coisa. Você pode fazer na cozinha, o jogo de cozinha dele. E as passadeiras, a família de cama, também temos várias opções. E a outra novidade, essa passadeira que nós recebemos agora, em rolo, tá? Ah, as passadeiras são só tamanho 1,60, 1,80, 2, eu quero a de 2,5. Nós temos o rolo agora, cortamos o tamanho que você quer. Meu pai, que novidade maravilhosa. Nós estamos aqui dobrando ele, tá? Personalizando no acabamento, fica um acabamento bom, tá? E cortamos o tamanho que você quer. Viu só que novidade? Aliás, muitas novidades na Casa Matos, gente. Em tapetes, passadeiras. Agora, as novidades em tapete, os tecidos para cortinas, estão super empapos. Vale a pena você vir pra Casa Matos e conferir tudo isso, né, João? Com certeza. Vim pra Casa Matos, visite a nossa sobrioloja, né? A Matos Decor, decorando a sua casa. É isso aí, a Matos Decor, decorando a sua casa. Já de volta do nosso comercial. Então, vamos falar de pés ressecados. Cuidados diários com os nossos pés. Os pés, a gente tem que cuidar sempre. Por que que, né? Quase que a maioria cuida do corpo, mas esquece do pé. Tadinho, tão sofrido, né? Ele que fica aguentando você aí a todo momento. Se não for os pés, como é que você vai andar? Então, vamos cuidar desse bem tão maravilhoso, né? Tudo bem? Tudo bem, Tamir. Tudo certinho? Tudo jóia. E a nossa Laborderme, como está? Está ótima. A todo vapor. Como sempre. Ótimo, ótimo. É do dia 1º ao dia 30, 31 a todo vapor. Ótimo, isso é muito bom. Também a Laborderme tem 30 e poucos anos, né? Tem, tem. De funcionamento e trabalhando com responsabilidade para seus clientes. O que que tem... Bom, cuidar dos pés, temos que cuidar, né? Sim, temos que cuidar. Não tem como não cuidar. Se a gente for ver, é uma das partes principais também, né? Como você disse, ele nos carrega para onde nós queremos. Por mais que você entre no seu carro, você precisa dos seus pés. Claro, para a todo momento. Então, ele comporta o nosso peso no dia a dia e a gente, às vezes, não dá tanta atenção. A parte mais sofre. Também concordo. O coração sofre, mas o pé sofre. Verdade. Então, o que que nós podemos fazer para tirar esse... Como é que eu posso falar? O pé fica meio lixo, né? Depende do que você faz, depende do calçado que você usa. Areia na praia, eu estava falando para ela que uma vez eu andava... Gente, 15 dias que eu fiquei na praia, era descalço. Eita, Helicórnio, para para pensar na coisa horrível. Sim, verdade. É um também... Fica áspero, áspero. Fica áspero demais, isso é verdade. Só que assim, não só a areia da praia, quanto piscina, que a gente anda descalço também. Sim. O que que acontece? Existem vários tipos de rachaduras. Então, eu vim aqui para tirar umas curiosidades e dar umas indicações. Por quê? Tem a rachadura normal, que é essa do dia a dia, começa a aparecer por volta dos 21 anos. Então, se você reparar, as crianças novinhas correm descalço o tempo todo, eles não têm os pés rachados. Mas por volta de 21 anos começa a aparecer essa falta de hidratação, esse ressecamento, essas umas rachadurinhas que dá e muitas vezes sangra se você não cuidar, né? E tem que tomar cuidado, por quê? Rachadura normal, só hidratar. Tudo bem. Rachadura que coça. Tem algumas rachaduras que elas também coçam. Nossa, deve ser horrível. Isso, isso daí é indicativo de micose. Então, aparece várias na farmácia. Ah, eu queria ver um creme para os meus pés, mas ele coça. Aí tem que ficar atento, o farmacêutico, o médico dermatologista. Tem que chegar e falar a verdade. Chegar e falar a verdade. Ah, tá só rachado? Ele rachou e coçou micose. Então, tem aqueles pés que coça, ele vai descamando, né? Vai descamando toda aquela parte do calcanhar. E a parte do dedão, que é a mais sofrida, né? Também o calcanhar e os dedões, ele dá o dedão na frente. Verdade. É a mais sofrida. Então, só descama, hidratação. Beleza. Então, tem que chegar e falar para o médico ou para o farmacêutico. A verdade, o que está acontecendo para ter um tratamento eficaz, né? Então, depois, não é a farmácia que não soube fazer, mas é o paciente que não soube dizer o que está acontecendo. Verdade. E o cuidado, para cada tipo de rachaduras, é um ativo que a manipulação vai estar usando. Então, a farmácia Laborderm tem todo esse cuidado com o cliente de fazer exatamente a fórmula que ele precisa. O manipulado, ele é personalizado para você. Por isso que é manipulado. Cada um vai ser o seu. Claro. Não é porque José passou um e serviu para ele que a Maria vai passar e vai servir também. Aquele negócio de vizinho. O vizinho usou, eu também vou usar, vai dar certo. Porque quando eu fiquei descasso na praia e tudo areia, ele ficou áspero. Eu nunca, graças a Deus, meu pé nunca rachou, graças a Deus. Mas fica áspero, né? Então, é o mesmo tratamento ou o tratamento é diferente? Essa é uma hidratação normal. Essa é a parte, porque foi provocado, né? Por que que provoca isso? Se você está ali na praia, vamos usar como exemplo, um ambiente quente, a areia está quente. Você está descalço. O que o seu organismo vai fazer? Ele vai já mandar ali uma camada para proteger. Então, quanto mais grosso o seu pé fica, mais protegido ele vai estar. Então, já é automático da pele criar. Então, ele criou para te proteger, para proteger ali a quentura. Então, por isso que foi provocado. É diferente de quando você usa, acontece de ter sapatos muito secos, né? Às vezes, aqueles sapatos mais lindos costumam ser um pouquinho mais secos, não tão confortável. Se você reparar, se você usa muito, ele vai fazer aquela parte que está machucando mais grossinha. Então, já é o próprio organismo que faz para te proteger também. Ai, que interessante. O organismo é uma proteção. Mas ali, depois que acontece, não vai ter hidratação, aquela pele vai ficar morta e vai descamando. Por isso que racha, porque está muito desidratado. E muitas pessoas não cuidam dos pés. Pessoal que está assistindo em casa, eles vão perceber, realmente, eu não cuido dos meus pés. É muita, muitos clientes que aparecem na farmácia. Você já está olhando o teu calcanhar, já está passando a mão, né? Eu sei. Agora, Josi, você já deve ter visto, lógico, que tem pessoas que têm rachaduras enormes no calcanhar. Aquelas rachaduras, assim, que ficam bem escuras, porque entra tanta sujeira também, né? Que não protege muito o pé. Aquilo ali tem quase que fazer um tratamento. Agora, também tem problemas, pessoas que têm problemas de saúde, que provocam isso também, né? Isso, exatamente. Pessoas que têm diabetes, a pele tende a ser mais ressecada e os pés podem fazer rachaduras grandes. E o qual o problema do diabético é a questão da cicatrização. Exatamente. É, esse que é o maior problema. Mas tem como cuidar? Tem, claro que tem. Você vai começar a hidratar para essa pele ir voltando. E a importância também, Tamiris, de fazer esfoliação nos pés. Usar um bom esfoliante. Ah, Josi, posso usar lixinha? Pode também, só que com muito cuidado. Porque se você, às vezes, lixa demais e a pele fica muito fininha, o seu organismo vai entender o quê? Precisa engrossar essa pele. Aí, cada vez que você lixa mais grossa, ela fica. Já falaram para mim que lixar o pé não é lá tão saudável. Isso. Tem que cuidar muito. E pé diabético é bem delicado. É bem delicado. E uma vez a cada 15 dias, tudo bem. Mas vai até a farmácia, compra um esfoliante. Aí, ó. Você vai fazer esfoliação no calcanhar, no seu pé todo. Ele vai agradecer. Por quê? Retira as células mortas. E aquela seca, você hidratando devagarzinho, ela vai saindo. E é verdade. Porque tem tantas pessoas que vão no salão de beleza, vão fazer o seu pé, né? Elas passam esfoliante. E a gente fica com o pé tão gostosinho. Fica muito macio. Muda muito, né? Muda muito. Parece que foi tirada uma camada, né? Sim. Dos pés. Que o pé ficou assim, macio. Ficou delicado. Então, para você ver o quanto que é importante. E eu sei que lá na Laborderme tem um esfoliante maravilhoso. Um não. Tem vários. Para muitas situações, né? Do seu pé. Cotovelo também. Que tem muitas pessoas que tem o cotovelo rachadinho. Então, eu sei que tem esfoliantes maravilhosos lá na Laborderme para vocês. É só chegar lá e conversar, né? Não precisa também o dermatologista, às vezes, virar uma receita para isso, né? Não, não. Não é necessário. O profissional farmacêutico, ele está lá para orientar. Para isso, né? Para atender. Para indicar os esfoliantes, tanto para o rosto. Nós usamos a base de microesferas de polietileno, que é maravilhosa. Aquelas esfoliadas pequenininhas. Que trata, está esfoliando ou está tratando. Exatamente. Retirando células mortas, né? E para os pés, para os joelhos. O pessoal de casa pode perceber, às vezes, toma um banho. Aí, depois, você passa a mão, assim, em volta do seu calcanhar, assim. Ele sai um... Uma casquinha. Uma casquinha. Sai uma sujeirinha massinha. Então, essa parte precisa de esfoliação. Ah, uma vez por semana está excelente. Não é caro. É um produto acessível para todo mundo. Pode estar usando. Essa é a melhor dica. Isso. E, falando em dica, também. Vou deixar mais uma dica aqui para os pés. É muito importante, depois que você fez a esfoliação lá uma vez por semana, passa o seu creme e coloca uma meia de algodão. É bem indicado sempre meias de algodão. Ou você coloca aquele filme plástico. Aquele que a gente usa na cozinha. Ajuda. Dependendo do pé que está bem grosso, bem rachadinho, passa o filme plástico. Mas, assim, o filme é bem na hora que vai dormir, né? Para você não ficar andando depois no chão. Não, porque se você andou, você cai. Pode escorregar. Ai, pode acertar. A meia de algodão não escorrega. Pode ir tranquilo que não vai escorregar. Mas o filme plástico você passa na hora de deitar. No outro dia, lava muito bem lavado. Nós temos a necessidade de lavar os pés bem lavado com buchinha vegetal, se possível. Secar bem leve entre os dedos. Não você ficar esfregando, porque a nossa pele dos pés, próxima aos dedos, ela é muito fininha. Se você, às vezes, passa ali rápido, você vai machucar. Então, você seca os pés delicadamente e deixa um pouquinho ao ar livre. E depois calça o sapato, para já não sair, já calçar um sapato com os pés meios úmidos. Se der micose, vai fazer a rachada, vai dar aquela rachada no pé. Vai mesmo, tem que coitar. Vai rachar, a micose vai rachar também. Então, tá aí umas dicas bem interessantes para quem tem os pés aí ressecados, rachadinho. Agora, os pés, nós estávamos falando do pé do diabético, né? Ele é muito sensível. Outra situação que a Josi falou, quando você for tomar o seu banho, use a buchinha vegetal. Eu uso até hoje. Sim. Muita gente acha um absurdo. Não, é muito importante. Mas eu gosto. E uma escovinha delicadinha para você passar também ali na unha, essas coisas. Depois que você faz todo esse processo da noite. Também depois de você tirar toda aquela sujeirinha. Passar uma escovinha delicadinha para tirar bem o resíduo e passar um bom hidratante. Mas, por favor, quando passar o hidratante, vai fazer que nem eu. Passei o hidratante e fui caminhar. É lógico que eu caí no quarto, né? Então, cuide com isso também. E nós não estamos longe já dos dias mais frios, né? Do inverno. Esse processo é maravilhoso. E também, para aquelas mulheres que fazem a unha do pé sempre pintadinha, também dê um tempo para a unha do pé, né? Exatamente. Fique sem esmalte. Exatamente. Na verdade, Josi. Tudo ajuda na saúde dos pés, né? Exatamente. É um processo maravilhoso. Exatamente, Tamires. Pelo menos ali deixar um dia ou dois, né? As unhas respirarem. Vamos usar essa palavra, né? Para as unhas respirarem. Porque imagina que ela fica abafada o tempo todo. Uma micosinha que entra no cantinho da unha, você não vai perceber. E pode passar de uma para a outra. E lembrando que a farmácia Laborderme também tem soluções para micose de unha. A micose, se tem no dedão, por exemplo, ela pode passar já para a unha? Pode. É verdade? Dependendo da micose, sim. Tem umas que não, que ela permanece no seu dedo, fica verdinha, pretinha, amarelinha. Não passa. Mas a maioria transmite, passa de uma para a outra. É um fungo? É um fungo, exatamente, é um fungo. Vamos cuidar, né gente? Vamos cuidar. E ela falando isso, a gente, vou lembrando de mais coisas, outra situação também, aquelas pessoas que usam o mesmo calçado a semana toda. Vamos imaginar ali os homens, né? Que usam aqueles calçados, o sapatão, coisa assim, para trabalhar em certos lugares. E você usa aquilo lá a semana toda, o mês todo. Só vai mesmo quando você troca, né? Que você compra um novo. Eis o perigo também de micose. De micose, muita. Porque o pé transpira. Não sei todo mundo, mas transpira demais. Transpira, humidez, fica o pé molhado de suor. Exatamente. Eu tenho clientes na farmácia que eles têm que os pés transpiram até no inverno. As meias ficam úmidas. Então, gente, é pura bactéria. Uma sudorese, uma coisa assim. Tem pessoas assim que, nossa, transpiram gelado. Então, é o pé e a mão também, né? Isso, exatamente. Então, muito cuidado. Por isso que a gente sempre fala, tanto na época do inverno, quanto na época do verão. Porque os dois são propícios. O que acontece muito no verão? Às vezes as donas de casa usam muito chinelo, sapatinho baixo. Fica muito próximo às sujeiras ali no chão, um asfalto que você vai andar, rasteirinhas. Elas são baixinhas, né? Aí você passa no asfalto ali, nem sempre, claro, que não tá limpo, né? O asfalto é sujo, né? Claro. E pode, sim, ressecar muito o calcanhar. Essa poeirinha que tem no asfalto, na calçada, resseca. Eu acho que é um dos... Acho que é o mais que acontece. Resseca bastante também. Eles têm, assim, várias pessoas, clientes nossos, que permanecem um pouquinho mais de sapatinho fechado. Nem precisa tanto usar tanto vezes o creme. Passa uma ou duas vezes e resolve. Porque tá cuidando do calçado que usa também. Verdade. Porque às vezes as pessoas usam muito... Às vezes tá quente, quente. Mas coloca um calçadinho fechado pra sair, você caminha muito. O pé fica molhado de suor, né? Isso tudo é um convite para os funguinhos estar ali no seu pezinho dentro da sua sapatinha, né? Isso é verdade. Então é tratar, gente. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recadinho pro pessoal de casa. Sim, que joia. Lá na Laborderme, gente, vocês vão encontrar tudo isso e muito mais. Não é um creme que você vai encontrar. Não é um produto pra funga. São vários. Tudo na Laborderme. Exatamente. Porque até porque não existe só um tipo de fungos, né? Então nós temos ali vários ativos. Ativos novos que chegam na farmácia direto. Nossos produtos não são produtos que ficam armazenados. Então sempre a Vanessa está lá, a nossa farmacêutica que faz o pedido, que faz o recebimento das matérias-primas. Então são todas matérias-primas novas, que chegam todo mês na farmácia. Por isso que às vezes tem uns clientes que compram um mês, aí no outro dá uma diferencinha de preço. Por quê? São novas. Então chegou a nota fiscal, dá entrada, tudo matéria-prima nova. Por isso que dá a diferencinha desse preço aí. Que bom. E nós temos também, né, para os pés, temos talco também. Muita gente usa o talco, né? Um talquinho para quem tem muito suor. Então temos talquinho também para chulé, tá gente? Quem tiver aí aquele chulézinho, quando eu tiro o sapatinho, pode ir até a farmácia. Pode pedir para falar comigo, o farmacêutico, a Vanessa, o Cristiano. Estamos lá para atender, para tirar as dúvidas. Os cremes também. Pode chegar, me chamar. Não precisa ter vergonha, mostrar aquele pezinho que está rachadinho. Sim. Ficam à vontade, tá bom? Estamos lá para atender, para tirar todas as dúvidas. Porque, ó, o atendimento com muito carinho. Telefone. 3621-3637 e o nosso WhatsApp, 99970-0504. Então, você que não é de Morama, quer ligar lá para saber do produto, dos produtos que a Josi fala aqui, é só ligar e ela responde. Pode mandar a fotinha também, no WhatsApp. Isso. Manda a fotinha, fala, olha, quero que possa. O produto vai até você, daí. Vai, sim. Nós mandamos por Sedex, pela forma de envio que a gente conseguir, dependendo da cidade, a gente consegue estar enviando. Pode mandar a fotinha, pedir para a Vitória, que fica no WhatsApp, mandar para a farmacêutica. Estou lá para atender e tirar todas as dúvidas. Viu só que bacana? Isso é Labor Derme, a sua farmácia de confiança. Beijo grande, que Jesus te abençoe. Amém, nós todos. Manda abraço para o Cristiano. Será? Ele está bem, né? Sim, ótimo. Aí vocês acompanharam, então, meu bate-papo com a Josi, super bacana, sempre trazendo novidades. E lembrando, mais uma vez, precisou manipular um produto para você, é a Labor Derme. Pode chegar lá e eu tenho certeza que você vai gostar, como eu. Sempre que eu preciso de algo manipulado, é com o Cristiano Barzón, da Labor Derme. Vou para o comercial e volto com o prefeito. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida, através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores, para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para a moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. As blusas de malha, blusas de verão, agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga, nós temos as blusas em malha também sem manga, são blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fruity, ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha, que você também vai escolher com a sua numeração. São vestidos que entraram na promoção também, com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Amados. Já de volta, agora vamos conversar. O prefeito é a primeira vez que vem no programa da Tamires. E estou muito feliz por isso. De vez em quando tem o secretário dele aqui no programa, trazendo as novidades. Mas o cabeça está aqui hoje, né? Então vamos falar com ele. Tudo bem contigo, prefeito? Tudo bom. Boa noite, Tamires. Prazer estar aqui no seu programa hoje pela primeira vez, né? Estava ansioso para estar aqui com vocês. Que bom, prefeito. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É muito bom poder trazer o prefeito no programa, na TV, na mídia. E assim a população fica sabendo o que está acontecendo no nosso município. Não é verdade, prefeito? Com certeza. Porque tem muitas pessoas que não têm acesso ao prefeito, não têm acesso à prefeitura, então eles não sabem o que está acontecendo. Para a gente saber o que está acontecendo, é trazendo o prefeito na mídia. E hoje ele está no programa da Tamires. Estou muito feliz em poder recebê-lo. Prefeito, vamos falar... Vamos falar do nosso ano. Estamos aí praticamente ainda no começo do ano. Diz que depois que passa o carnaval, que o Brasil começa a funcionar, né, prefeito? Sim, é um ditado popular, né? O que muita gente fala. Verdade. O que que tem aí de bom para você passar para a nossa população, que muitos não sabem? Os teus projetos para 2023? Moramos em uma cidade de mais de 117 mil habitantes, né? Graças a Deus, cresceu bem, né? É uma cidade que ao redor dela tem mais de 32 cidades que compram aqui e prestem serviço para nós, e ao mesmo tempo nós prestamos serviço para eles também. Certo. Então nós temos muita renda dessa região nossa, Noroeste do Paraná. Eu tenho o prazer de estar administrando ela, né? Estou há um ano e seis meses no cargo. E para as coisas acontecerem tem que ter projeto. Sempre. O político tem que estar antenado. Os projetos têm que acontecer. Se você não tiver um projeto formalizado na mente e no papel, você não consegue exercer ele, colocar ele em... Aquilo que você imaginou, coloca no papel. Então nós temos uma equipe de projeto muito grande para o Itaúrgico, com mais de seis técnicos, seis ou sete técnicos lá, engenheiros, trabalhando dia e noite para que os projetos aconteçam. Você vai fazer uma rua pavimentada, você tem que ter projeto. Uma ponte tem que ter projeto. E para você conseguir dinheiro, recurso, tem que ter o projeto. Tudo que você vai fazer tem o projeto. E eu trabalho em cima disso. Desde que eu não entrei, eu contratei mais três técnicos para estar auxiliando. E estamos correndo atrás de projetos. Tem vários projetos já aprovados, tanto no Estado como na União, recursos para o Moarama. Um exemplo, nós temos hoje, a Predomira, uma avenida, que é a saída da Serra Dourada, a saída perto da Boticabeira, do São Francisco. Ela dá dois quilômetros de extensão. E é uma avenida que... A chegada da cidade. Quem vem do Mato Grosso, do Sul, vem da Serra Dourada. Então ela vai ser aberta, aquela avenida. Para facilitar as coisas. Para facilitar as coisas. E uma coisa, o nosso comércio, a nossa cidade tem que crescer. E para que ela cresça, se você tiver uma infraestrutura, uma mobilidade bem organizada, você se vende bem os terrenos, você localiza mais as empresas, que elas querem hoje localização. Elas querem ser vistas. Uma empresa hoje, se não for vista, ela não vende. E nós estamos preparando o Moarama para isso. Então aquela região vai ser investido mais de 7 milhões naquela avenida. Estou licitando ela agora no mês de maio. Eu acredito que até no meio de julho, ou junho, ou julho, a gente está iniciando aquela obra ali, que é recurso próprio do município, de você que paga imposto, que IPTU, que reclama tanto. A gente entende essa parte também. Mas é uma necessidade. Nós não conseguimos girar a nossa máquina se nós não tivermos recursos recebendo da nossa população. Então, desde que você, como você sente uma lâmpada de manhã, você está pagando imposto. E esse imposto tem que ser bem investido. E nós, políticos, temos a obrigação de estar investidos. Então a obra dessa daí é você que está fazendo. Eu sou só um líder da cidade que direciono para onde que vai. Mas é você, o moramense, você da região, que está ajudando a crescer a cidade de Moarama. Agora, essa avenida, por exemplo, é muitos quilômetros ou não? Ou falta pouco para fazer? Dois quilômetros e meio de obra. Olha só! Passa em frente para a prefeitura, saindo de Abuticabeira, vai ser uma excelente avenida, vai dar uma outra visão para aquele lado da cidade de Moarama, que tem um crescimento meio lento, né? Nos últimos anos. Verdade. Enquanto a partida, estamos também fazendo uma outra obra no valor de 7 milhões também, com recurso próprio também, na saída do Sonho Meu. Ali é um contorno que vai ser feito ali. Antigamente se falava viaduto, né? Hoje se fala mais. Então, ali, vai estar fazendo um viaduto ali, que vai favorecer aquela região ali, do Ouro Branco, Jardim Irani, Sonho Meu, entendeu? Belo Monte. Aqui a população é um contorno que... Um viaduto que vai facilitar a vida de todo mundo. Na travessia ali, de um lado para o outro, de bairro, que, na verdade, tem escola de um lado, creche do outro lado, mercado do outro lado. Nossa, essa preocupação com as crianças. Então, a gente se preocupar com uma segurança. Segurança hoje não é só... Segurança de todos, né? É segurança também de trânsito. A preocupação que a administratão está tendo, e esse trabalho sendo feito. Tem outra obra... Travessia, travessia perigosa. É uma obra muito bonita, muito grande, que vai ser feita, que o recurso prova o nosso também. E vamos trabalhar para isso. A comunidade precisa de infraestrutura, porque a nossa cidade está crescendo. E quando ela cresce, ela precisa de infraestrutura que apareça, infraestrutura que o povo quer montar comércio. O investimento é maior, né? A cidade cresce e o investimento é maior. Ela tem uma arrecadação ótima, uma arrecada bem, entendeu? Graças a Deus, a gente que, vamos dizer assim, consegue andar com as próprias pernas, entendeu? Lógico, tem que ir atrás de recurso federal, e recurso estadual que a gente está indo atrás, através dos deputados que nós temos aqui. Politicamente, a gente... Fiquemos sem um representante nato de Morama. Hoje, nós não temos um estadual, não temos um federal para nos representar. Mas, em contrapartida, eu usei. Acho que a gente tem que ser meio expert na política também. Claro. Usei uma tática. O Morama teve voto, quem votou em alguém. Eu fui atrás de quem recebeu voto aqui de Morama. E esse representando, nós temos o Márcio Nunes aqui. O Márcio Nunes teve voto aqui. Sim, 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 eu conheço ele. Ele teve voto em Morama. Ele tem que ajudar o Morama. Então, eu estou em contato com ele. Ele tem que ajudar o Morama. Temos também o Matheus, que é filho do Vermelho, Matheus Vermelho, que também teve voto. Inclusive, ele mora em Morama. A esposa dele estuda faculdade aqui, medicina. De um jeito ou do outro, ele é de fora de Iguaçu, mas ele mora aqui. Que bacana. Você foi em busca disso. Então, é um que está ajudando eu também. E o Tiago Amaral é o escolhido pelo Pimentel para representar o número um na Assembleia. O Tiago Amaral é uma pessoa que teve 120 e poucos mil votos. Extremamente correto. Uma pessoa que eu, desde quando eu conheci ele... Que você depositou sua confiança. Eu tenho 100% de confiança nele como ele sendo o número um de Morama. Como ficou o teu porta-voz, então? Meu porta-voz. Eu, infelizmente, ajudei o delegado Fernando. Ele não chegou, não conseguiu eu chegar lá por causa de votação. Mas, da minha parte, eu fiz. O Morama foi bem representado politicamente na época da eleição. O Pimentel pediu voto para o delegado Fernando. Ele não conseguiu chegar lá, mas os outros candidatos que tiveram voto aqui... Claro, certíssimo. Com certeza vai representar o Morama. E no âmbito federal, eu, na minha época, conseguia ajudar sete candidatos federal. Eu abria a porta da prefeitura para todos. Por quê? Eu vi uma necessidade que eu tinha em pesquisa que o Morama não tinha capacidade de eleger ninguém. Aí, o que eu fiz? Eu consegui trazer sete candidatos para o Morama para trabalhar com sete candidatos. Peguei o povo, o funcionário público que gosta de política. Quem gosta de trabalhar com política, gosta, está no sangue. Peguei quem gostava de trabalhar com política. Peguei meu nosso secretariado. E investi e pedi voto para esses sete deputados federais. Conseguimos eleger quatro deles. Você fez a sua parte. E hoje temos quatro representantes federais. Então, eu posso pedir para todo mundo. Todos os quatro. Aí, estamos em casa. Estou indo para Brasília mês que vem agora, está de recurso. A creche, já está bem encaminhado os projetos já. Para a estrada rural, 30 quilômetros de estrada rural, um programa que tem aí do governo federal. Ótimo. Estou em cima. Tem que investir no agronegócio. Tem que investir. Facilitar as coisas. Nossa região, ela é muito chacrareira. Hoje, está voltado para muita chacra na nossa região de Amorão. Então, muita gente está voltando para a chacra, para morar em chacas. E essas chacas, hoje, quem mora na cidade, ele vai para a chacra para ter um pouco de distrair. Um pouco de sossego, vamos dizer assim. Só que na hora dele fazer o seu translado para a cidade, o comércio dele, ele quer uma estrada boa. Ele quer um asfalto. E estão trabalhando para isso. Então, teremos agora novidades, nos próximos meses, através do deputado federal, representado pelo Marama, que teremos asfalto rural. Fora esses asfalto rurais, eu tenho um... já era um projeto do Celso. É um tipo de asfalto, uma parceria junto com os produtores. Que foi feito na época, né? Sim. Estrada Jé Burandi, Estrada Dias, né? Foi feita em parceria. O deputado federal dá uma emenda para ajudar a asfaltar. O produtor do lado de cá da estrada ajuda com uma pedaça, com uma parte. E o do lado direito ajuda com outra parte. E o município com outra parte. Então, você pega uma determinada área, uma extensão de três quilômetros e divide em quatro pessoas. O que der, cada um paga uma parte. O produtor do lado direito, do lado esquerdo. E a União, que é o deputado federal que dá uma emenda. E o município. Aí o Celso fez esse modelo de asfalto e eu estou dando continuidade. O Celso, na época, fez duas estradas e agora estou fazendo. Iniciando essa semana. Iniciou hoje, se não me engano. Aí está a Canelinha com sete quilômetros. É com parceria também com os produtores e com a União e com a Prefeitura. Estamos iniciando também a estrada Jurupoca e a estrada Pavão. Então, são seis estradas, simultaneamente, que estamos começando a fazer o asfalto. A gente está em torno de 16 quilômetros para a cidade de Marama. É uma área rural que está sendo asfaltada, que vai diminuir o fluxo dos nossos maquinários. Está lá, consertando estrada na época de chuva. Aí, pelo menos, vai durar mais tempo para conseguir... E tem chuveiro bastante nessa região. Muito. Prefeito, nossa, eu fico muito feliz com todas as benfeitorias que estão feitas nos municípios. Facilitando a vida dos colonos, o pessoal da agricultura. E temos que pensar no agro sempre. Facilitando o escoamento da safra e assim por diante. Prefeito, vamos voltar um pouquinho. Como que está toda a situação das creches? Porque, nossa, no passado, era uma briga por causa de creches, né? A mãe queria trabalhar, o pai já trabalha, né? A mãe também precisava trabalhar, mas não tinha onde deixar as crianças. O dilema continua, prefeito? Continua. A dificuldade é muito grande em razão de creches. Vamos dizer assim, ó. Hoje, no Marama, as mulheres trabalham. Sim, sim. Antigamente não se trabalhava. É quase uma necessidade, né? Ela cuidava do filho. Ela tinha o tempo de... Hoje, não. Até por causa da modernidade. Todas as mulheres trabalham. É difícil uma mulher que não trabalha fora. E é verdade. Todas elas trabalham, mas fora, quase todas elas trabalham. Então, ela tem essa dificuldade de deixar o filho aonde deixar. E o Marama, hoje, infelizmente, não tem creche para todos. Até dezembro do ano passado, nós estávamos faltando 900 vagas. É precisava. Nossa! Precisava de mais três creches. O município está agora, já vai começar a executar uma creche aqui, próxima ao shopping, que vai pegar aquela região ali do... Vai puxar tanto o Bonfim, compra aqui do Corrego Longe. Então, vai ter... Só que demora. A creche é uma obra muito grande. É valor de 4 milhões de reais. Nossa! O governo federal vai iniciar agora. Já foi licitada, vai iniciar agora. Então, já vai ajudar. Vai dar uma ajustada. E, em contrapartida, estão com outro projeto executando já para fazer o próximo aeroporto. Está esperando só a liberação do dinheiro ali. Próximo ao Jardim Aeroporto é outra creche. Porque é aquela região que mais cresce populacionalmente e tem muitas crianças. São casais novos que compram terrenos naquela região do Jardim Aeroporto. E eles casam e automaticamente vai nascendo os filhos e tem que colocar onde? Tem que colocar na creche, pelo menos no período. E para facilitar esse ano, porque nós tínhamos 900 pessoas em fila, esperando. O que o município fez? Criou um pouco de espaço a mais nas creches nossas, através da nossa secretaria Marilza. Aí, o que fizemos? Não tinha as 900 vagas, mas tinha umas 500 vagas. Nós fizemos o seguinte, você vai estudar, vai ficar na creche no período da manhã e vai abrir espaço no período da tarde para outra criança. Então, a família, e deu certo. Deu certo. Hoje, vamos dizer assim, está praticamente zerada a creche de Marama. Praticamente zerada. Porque as mães, elas trabalham o dia inteiro, mas elas levam o filho de manhã, busca no meio dia, o pai busca e deixa com a avó, só na parte da tarde. Aí a avó consegue cuidar, porque é só meio período. Ou a vizinha paga mais barato. Fica mais prático daí. Menos oneroso para pagar. Então, deu certo. Foi uma coisa que nós arriscou e deu certo. Então, hoje praticamente está zerado a situação de creche. Não o dia inteiro, mas o meio período sim. Quem vai de manhã, aí a tarde está liberado. Vai para casa, o pai dá um jeito de largar com a vizinha, com a sogra, paga para cuidar, já fica mais barato. É a única maneira que nós conseguimos fazer quase que zerar. Mas na inauguração das próximas creches, eu acho que nós conseguimos zerar sim. Nossa, que bom, porque eu lembro dos anos atrás, o dilema das mulheres com as creches. Era uma briga, né? E sempre discutindo o assunto, eu fico feliz que as coisas... Tem que fazer alguma coisa, né, prefeito? Tem, hoje. Você tem que encontrar uma solução e ajeitar as coisas para as famílias. Porque tem pais que os dois são obrigados a trabalhar fora. Sim. Para poder manter, porque as coisas encareceram muito. A vida está muito difícil, né? Sempre foi difícil a vida da gente. Mas só que encareceu mais ainda. Mas as coisas encarecem e hoje a gente precisa muito... A gente tem muitos recursos que antigamente não tinha, né? Um carro, um aparelho de celular, uma moto para abastecer, um imposto para pagar. Antigamente não tinha isso e hoje tem. E todo mundo quer esse bem. Verdade. Então aí tem que trabalhar, tem que trabalhar. Todo mundo corre atrás para ter esse tipo de coisa, para estar no dia a dia. Todo mundo igualitário, vamos dizer assim. Hoje todo mundo tem um celular e dá custo um celular. Um celular hoje, para você manter um celular por ano aí, você tem que ter no mínimo dois mil reais. Verdade. Por ano. E é uma despesa que não existia no passado. Um carro hoje, você passeia. Antigamente não se passeava muito, né? Hoje é todo final de semana, você tem um carro, você vai dar uma volta, passear. Então é um gasto que você tem no dia a dia. Então tem que trabalhar para o recurso sem graça. Não, nada sai de graça. A tecnologia avançou. Avançou muito. Mas também as despesas avançaram junto. Com certeza. Né, prefeito? Eu vou para o comercial e eu volto já já com o prefeito Pimentel. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar batendo um papo aqui com o nosso prefeito do município de Moarama, aqui no Paraná. E um prefeito bastante atuante e com muitas novidades para nós e ficamos muito felizes em saber. Cada secretário vem e traz o que está fazendo, então a gente percebe que o nosso município está aí andando de uma forma bem bacana. Prefeito, vamos falar do postos de saúde e seus investimentos. Que eu sempre falo que Moarama é uma cidade que está muito bem na área da saúde. É uma cidade de 117 mil habitantes e eu não preciso muito da área da saúde, graças a Deus, né? A gente faz o exame uma vez por ano, uma coisa assim. Mas quem está sempre em postos de saúde, que está em busca de exames ou remédios pelo SUS ou coisa assim, como que está tudo isso, prefeito? Bom, como se fala de saúde, a gente sabe que você que tem que ir no posto de saúde, você sabe que está indo lá, é necessidade. É uma necessidade. Então, para você chegar lá, você tem que ser bem atendido. Mesmo sendo bem atendido, você está com dor, está com problema na frente. Você não vai a passeio, né? Você não vai a passeio. Então, é um local muito complicado. O município, ele tem uma obrigação, tem uma estrutura boa, né? Vamos dizer assim, postos de saúde. Nós investimos muito em reformas agora, reformamos mais de quatro postos de saúde, estamos reformando mais. E estamos com três obras para começar agora de postos de saúde novos, né? O bairro Bonfim, o bairro Bonfim tem mais de 30 anos de idade, nunca teve um posto de saúde. É mesmo? Vai ser colocado ali. Está na hora, né? O delegado Fernando saiu, mas deixou um legado, um posto de saúde que ele passou ali junto com o Beto Preto, nosso deputado, hoje, final. Ali para o Bonfim, começa agora, vai ser licitado agora, as obras agora, e vai fazer ali um posto de saúde para aquela região. Então, vai sair. Vai sair, com certeza. Vai chegar, não é vai sair, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Lá em Lovati, no distrito, tem um posto de saúde lá, um local alugado, vamos fazer um novo lá também, para recitar agora, um posto de saúde de ponta. Hoje, os postos de saúde de Moarama são verdadeiros hospitais, eu falo isso. Nós temos, no sonho meu, nós temos quatro médicos o dia inteiro. Nós temos uma farmacêutica que fica o dia inteiro na remédia, ela conversa com a remédia, ela não vence com a remédia. Então, é um hospital. Tem um Vitória Reg, que é um verdadeiro hospital. Quem vai no Vitória Reg é um posto de saúde, é um verdadeiro hospital. Olha só que bacana. É atendimento o dia todo, é três, quatro médicos. Ali, acho que tem cinco médicos no Vitória Reg. Então, é uma despesa muito grande do município, mas é um dinheiro que tem que ser gasto. Hoje, nós gastamos mais de 30% da arrecadação nossa em saúde. É difícil ter um município no estado do Paraná que gasta isso de saúde. É por isso que hoje, essa semana saiu, que o Moarama está, em primeiro lugar, em mortalidade infantil. Em primeiro lugar, na diminuição de mortalidade infantil. Olha, graças a Deus. Quase que zero. Isso é investimento. Investimento nos hospitais, que o município repassa contra a partida. Foi investimento em prevenção. E prevenção. Hoje mesmo, estivemos aqui na maternidade Norospar, eles têm um centro em conjunto com o estado. Verdade. Eu ali, até o pessoal do Rotary, participa, ajuda ali. Até o dia que você, que quando você vê o Rotary fazendo campanha, ajude. Ajude. Porque todos os investimentos, tudo o que eles arrecada, eles investem na saúde do Moarama. Quando é a saúde, talvez é uma família que está precisando ali, é uma entidade lá na frente que está precisando, eles estão ajudando. Hoje foi um orgulho para o Moarama. Nós temos leite, leite de mulher. Banco de leite, materno. Banco de leite, pastorizado. Exatamente. Então, você consegue dar uma vida longa ao leite. Você pastoriza ele, ele aguenta 20, 30 dias no resfriador. Entendeu? Então, o Moarama tem isso hoje. Então, hoje você vai lá, é bonito de ver as meninas sentadas lá, mulheres, esperando o horário lá para amamentar a máquina, para tirar o leite, para guardar, para resfriar, para depois pastorizar ele e mandar para o Norospar. O Norospar é o central ali que recebe, vamos dizer, a maternidade de Moarama. Faz um belíssimo trabalho para o Moarama. É um orgulho muito grande ter o Norospar hoje. É maternidade, UTI neonatal, né? UTI neonatal. E atender a nossa maternidade, atender a região inteira ali, as crianças de Moarama, a região nasce tudo ali. E dá aquele momento de tranquilidade para a família, para o gente ferida, que está chegando na vida, o dia que nasce. Então, é um lugar muito bom. Temos outros hospitais também, o CEMIL, Nossa Senhora, são hospitais ótimos também. Mas ali é onde dá a vida o Norospar. E é verdade. Então, a todos os médicos que estão ali, é parabenizar eles pelo trabalho que eles prestem para a cidade de Moarama, região de Moarama. E um trabalho muito bonito. Porque eu lembro, anos atrás, a Valdete Esperandio Cruz, do Rótari, era do Catedral, presidente do Catedral, né? Ela começou a conversar com os médicos a respeito. E hoje se tornou realidade. Hoje é uma realidade, fizemos cobertura do lançamento e tudo. E o leite materno é vida. Então, eu sempre falo que, para o bebezinho, é o alimento completo. A minha mãe sempre fala, o leite materno mata a fome e a sede. Então, a mãe tendo o leite materno para dar para o seu bebezinho, e até mesmo aquelas que tem bastante, hoje estão tirando, elas estão ordenhando, levando, tem todo um preparo, lógico, já veio aqui no programa, o pessoal já falou, para levar para o hospital, porque depois vai ser pasteurizado e vai acontecer, o que o prefeito falou, que tem uma durabilidade, que fica resfriado por uns 30 dias e tem leite sempre para aqueles bebezinhos prematuros, que às vezes nascem ali no hospital, principalmente no Norospar. Então, esse investimento que a gente faz para a saúde é para nós mesmo. Nós, o Moramense, quem gosta de Morama, nasceu aqui, adora o Morama. Eu sou de Morama, eu nasci, eu sou nato, eu sou o primeiro prefeito de Morama que nasceu em Morama, eu tenho orgulho de fazer isso aí. Que bom. Eu sou nascido aqui. Que bom, perfeito. Então, estou há mais de um ano e meio na administração, gosto do que eu faço, sempre que eu faço eu gosto, eu me dedico muito, né? Eu vim lá do comércio, comecei pequeno, hoje eu tenho três supermercados de Morama, vamos dizer assim, mercados pequenos, né? Mas estou na periferia e eu gosto de onde eu moro também, não saí, minha raiz é lá, eu estou lá até hoje. Tem até pouca gente que não conhece o Pimentel, não sabe quem ele é, porque eu era mais periferia. Agora que eu estou, a minha esposa toca os mercados meus e eu consigo administrar a cidade com muito gosto. Um trabalho que eu adoro fazer, não me desgasto por causa de política, jamais, não arrumo problema por causa de política e adoro administrar. O Morama é fácil de administrar, eu espero aí terminar o mandato ano que vem e deixar a cidade em boas mãos para que continue o trabalho, porque a nossa cidade continua crescendo do jeito que vem crescendo. Mas você pensa numa reeleição ou não? Sim, a gente discute a reeleição para o ano que vem, sim. Quase que certeza que estaremos na reeleição. Estarão na batalha. É, porque tem que dar continuidade ao trabalho que a gente está fazendo, com a equipe que a gente tem lá. O Morama está crescendo, são pessoas de confiança, passemos por uma situação aí que ninguém esperava, né? Mas isso é a vida da gente, acontece isso aí, mas vamos trocar a vida sem olhar para trás, que passou, passou, a gente continua. A vida continua, né? Todos os seres humanos estamos capazes de errar, mas temos também a coragem de permanecer, não permanecer no erro, e sim de aceitar o erro. A gente pode errar, mas se voltar atrás e aceitar o erro, eu acho que a pessoa não tem que ter vergonha de nada. Não pode permanecer no erro. Prefeito, como que está a nossa agência do trabalhador? Porque agora lá nós temos um outro, um outro gerente? Sim, estamos com o Fábio agora lá na direção, né? Mas aquela agência, vinha até agora o Reginaldo Barros tocando ela. Que fez um trabalho. Um ótimo trabalho. Maravilhoso. Estamos com o Fábio lá agora, o Fábio é mais tímido, mas é uma pessoa também que entende muito. Está ali, já está no meio público há muitos anos, então está atendendo lá, está com mais de 20 dias que está lá, e mostrando que o Morama tem muita geração de emprego e falta qualificação. E nós estamos, através do Marcelino, dos Comércios, junto com ele lá, fazendo essa qualificação. Só que hoje, o ser humano não gosta de perder tempo se qualificando. A gente tem que buscar e levar lá, e criar projeto de curso, discurso daquilo, e aí quando chega no fim do curso, começa com 10, termina com 2. Coberto de razão. É muito difícil, mas nós fazemos, permanecemos fazendo esse trabalho. É nossa obrigação, né? Está lá, quem quer fazer curso está à disposição. Acho que um dia vai começar o curso de costura, que vai ser ele próprio na agência ali. Então, já estamos trabalhando como que vamos fazer. Porque as pessoas que vão vir do bairro, é longe. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrair? Nós temos que atrair de alguma maneira. Então, primeiro, tem que buscar. Nós vamos arrumar um ônibus para buscar as pessoas lá. Fez a inscrição, nós vamos buscar, você vê onde chegamos, né? Aí ali tem que ter um café da manhã, tem que ter um café da tarde, tem que segurar. De uma maneira, se obrigar, até eu vejo, até pagar um rendimento para as mulheres virem aprender a trabalhar. Não descarto essa possibilidade, hein? Não descarto. Mas é a nossa vida de hoje, é o mundo moderno. Verdade. Prefeito, é bem interessante isso. Antigamente, nós encontravamos uma costureira em cada quadro que a gente mora na cidade. Cada pouquinho tinha uma costureira. Se tornou tão difícil a costureira. Tão difícil. Eu preciso, sério mesmo, sempre falo, eu compro meus tecidos na Casa Matos, que sempre, quando tem novidade, eu pego os tecidos para mim. Eu vejo, às vezes, que eu estou com 10, 15 tecidos ali, não tenho uma costureira para fazer. Vou esperar uma qualificação, então, ali, para ter uma costureira, então, para fazer as minhas roupas. E na verdade, no passado, nós se formávamos junto com a mãe, né? Quem formava a costureira. Mas é a verdade. A mãe formava a filha, ensinava a costurar, e vinha, né? Geração hoje não é mais assim, mudou muito, né? Eu lembro, eu lembro da minha mãe, minha mãe costurou para a família até os 70 anos. Olha. E ela fazia, quando eu tinha casamento, ela fazia a roupa do noivo, da noiva. É. Bacana. Do pai e da noiva, e mãe da noiva, e assim por diante. Hoje, é tão difícil encontrar uma costureira. Até alfaiates, né? Que era tão comum, tinha tantos alfaiates. Hoje... É raridade. É uma raridade. E tem homens que só usa calça, principalmente a calça de alfaiataria. Eu conheço médicos, que são amigos meus, que tem que ser calça de alfaiataria. Então, é um costume. E quem sabe, né? Que vem aí muitas costureiras. Tem para os homens também? Tem. Tem para os homens também. Gente, olha... É que hoje as costureiras são selecionadas, fazem os cursos dela para trabalhar em fábricas. Em fábricas. Então, ali é tudo peça, né? Então, tem que ter rendimento. Então, é tudo muito diferente do que era antigamente. Tomara. Fico na torcida aí que apareça bons costureiros e costureiras, né? Porque para nós é muito importante. Prefeito, eu te fazer a última pergunta. Como que está o nosso aeroporto? O aeroporto nosso, um dos melhores aeroportos do Paraná. Feito? Diz os pilotos. É? Para decolagem, né? Melhor de instrumento. Estamos comprando um aparelho agora pagando 1 milhão e 200. Foi para a licitação agora. Dia 30 é a licitação desse aparelho. É de cabeceira de pista? É de cabeceira de pista. Esse aparelho vai conseguir... Pode estar chovendo do jeito que tiver. Não para avião pequeno, mas um avião grande pode pousar de morango. Hum. Entendeu? Ele localiza o avião, o avião localiza ele e consegue descer na pista. Todos os aeroportos grandes de porte tem. Aí no Paraná só vai ter quatro aeroportos. Curitiba, Londrina, Maringá e Moarama. Ai, que orgulho para a gente aí. Desculpa, e Foz do Iguaçu. Então esse aparelho é caro, 1 milhão e 200. É 600 cada um, coloca um cada cabeceira. E nós temos aparelho. Nós temos hoje o voo que vai para Curitiba, Capitão e Vorta, segunda, quarta e sexta. Mas é um voo com nove passageiros, está andando bem. Está tranquilo. Se você comprar passagem hoje, ela é cara, mas se você comprar adiantada para 30 dias, é barato. Estamos tocando. Então o Moarama tem voo. O que necessitava o Moarama, o pessoal cobra muito é o voo. Porque você vai daqui a Campinas, daqui a Curitiba e pega um voo para ir para a praia, para o Maceió. Um voo grande, com um avião para 72 passageiros. Na instalação desse aparelho, é um compromisso da Azul de que traga esse voo. Só que em cima disso tem uma grande dúvida, né? Dará certo? O Moarama vai entrar na rota de viagens para fora? Então, isso depende. O governo do estado já deu isenção no ICMS para que essas empresas venham para o Moarama, que é um avião grande. Mas é uma cautela muito grande o tempo que tem. Investimento já fizemos, o aeroporto está praticamente daqui a 60 dias, está pronto para isso. Mas aí vai depender agora das empresas. Se viabiliza ou não viabiliza vir para o Moarama. Então, se ela conseguir agregar as praias do Nordeste com o Moarama, vendendo passagem antecipada, com certeza vai conseguir. Porque daí você consegue passagem barata. Pega aqui o Moarama, vai para Campinas, Campinas vai para o Nordeste. Então, é um recurso. Agora, para empresário, infelizmente, não daria. Porque o empresário quer a passagem para amanhã. É para ontem. Agora, para quem vai passear, ela compra um ano antes, seis meses antes. Ah, isso é verdade. Então, se ela começar assim, vai bem. Vai dar certo. Daí dá tudo certo. E aqui, na época do frio, no Nordeste é calor, melhor ainda. Vai dar certo. Então, vamos acreditar. A gente, como líder da cidade, eu falo que não sou prefeito, sou líder. Entendeu? Se eu sou líder da cidade, eu tenho que acreditar. Tem, claro. Com certeza. Prefeito, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho para a população da nossa cidade de Moarama, porque você é prefeito do município de Moarama, aqui no Paraná. E eu falo o Moarama no Paraná, porque tem o Moarama lá no estado de São Paulo. Então, para que vocês possam se localizar. Então, fique à vontade. O Moarama está acontecendo, essa semana, uma grande festa. O Moarama se tornou vitrine, né? Expo Moarama hoje. Expo Moarama. Expo Moarama. Então, o Moarama está sendo mostrado para o mundo hoje, nessa semana. Tivemos a visita aí, semana passada, nosso vice-governador, Piana, tivemos aí a visita dos deputados que representam o Moarama, Matheus Vermelho, Beto Preto, federal, Zeca Dirceu esteve aí também, Tiago Amaral, que representa o Moarama, Márcio Nunes também esteve aí na abertura. Todos eles com o compromisso de ajudar a nossa região. Porque ali naquela, o que está acontecendo hoje em Moarama, essa mostra, indústria comércica brilhante, o que tem em Moarama, que fabrica em Moarama, está sendo mostrado, você pode ainda dar tempo na Expo Moarama, no final de semana, você vai ver no pavilhão da indústria de comércio, o que o Moarama tem. Ali tem empresas, A.L., Mimosa, Rumaflex, todas de Moarama, são empresas que estão ali mostrando o que o Moarama tem. Fábrica de calçado, Pantanal? Todas. Não sei se ela estará, mas nós temos. Nós estamos com mais de 25 empresas ali, mostrando o que o Moarama tem. Eles estão ali mostrando, eles não querem nem vender, eles só querem mostrar para o povo de Moarama que nós somos capazes. Então, você que não foi na Expo Moarama ainda, dá tempo ainda. Tem mais de 3 ou 4 dias para vocês irem lá. Verdade. O nosso, a região gado de corte, somos hoje campeão em gado de corte em Moarama, por causa dos confinamentos que temos na região. Então, somos campeões em gado de corte em Moarama, região de Moarama. Exportação de gado de corte também muito grande, através do Fugrivo de Crizeiro do Oeste. E agradecer ao Milton Galearo por esse empenho que ele tem, esse amor que ele tem pela Rural de Moarama. E essa parceria que ele faz com o Moarama. Prefeitura Municipal e Sociedade Rural, um trabalho muito grande para mostrar, trazer shows, grandes shows, 4 shows que está tendo nessa exposição aí, levando nosso público. Hoje o público, depois da pandemia, ele aprendeu a viver. Foi uma lição. É verdade. Vamos aproveitar a vida, porque a vida passa. E o povo de Moarama aprendeu isso. Todas as festas públicas que a nossa administração está fazendo, está dando notar. Estava muita gente, festa bonita. Graças a Deus. Muita distendimento, muita conversa, amizade. Isso se deu tudo por causa da pandemia. Então, acho que ela serviu alguma coisa, a pandemia, para mostrar que a vida vale mais. Sempre. Então, é o tempo. Tem que aproveitar o tempo que temos aqui na Terra. Graças a Deus. Então, um abraço, obrigado. Quem não foi nesse povo, vai lá. Está bonita, bacana, bacalamba. Vai lá. Um abraço do seu líder de Moarama, que é o seu prefeito, Pimentel. Obrigado, Tamir. Eu que agradeço. Até nós nos encontramos na fazenda do Gaiar um dia, né? Gente, eu amei aquele dia. Foi muitíssimo bom. Muito bom mesmo. Fui lá entrevistar o gado. Foi um dia maravilhoso. Gente, hoje eu entrevistei o prefeito do município de Moarama, Eris Pimentel. Lembrando vocês que esse nosso bate-papo está lá no meu canal no YouTube. Se vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o prefeito, pode deixar lá as suas perguntas, as suas dúvidas. E eu chamo o prefeito novamente aqui no programa. E ele irá responder para você. Seja o que for. Ele está pronto para responder tirando as suas dúvidas. Tá bom? Ele é o administrador da nossa cidade, né? Então, se você gostaria de fazer as perguntas, fique bem à vontade. Entre lá, curte o nosso trabalho. Escreva-se também, porque às 20h30 vai vir um recadinho para você que o programa da Tamiris está começando, ok? Então, façam isso. Mais responsabilidade ainda para a gente, para trazer esses bons bate-papo, pessoas como o prefeito na cidade, ok? Então, não esqueçam. Beijos e abraços. Que Deus o abençoe grandemente. Que vocês tenham uma noite bem abençoada, de descanso. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.